Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez, o Paulão não queria, galera O Paulão não queria Mas eu vim, né? Aonde? Safari Wild Eu jogava bastante esse jogo quando lançou, mas... Tamo aqui, ó Nunca mais conectou, né? Por isso que eu não queria, mas vai que hoje a Bianca tá cacau boa, né? Tamo com 170, vamos ver Calma, ele multiplicou ainda, calma Continua Opa, já ficou o Melo aí? Melo, Melo Ó, vamos na conexão, olha os A O que na segunda? O que? O Luka aqui mesmo O A na primeira ou o 10 na segunda? Beleza, ai, perdemos Perdemos isso Tá, mas tá devolvendo Começamos na de dois contos, hein? Vamos ver se... Nice Falta um Bianca Meu Deus, falta um e ainda... Ele não vai conectar Calma, calma, ele pode continuar ainda Beleza Abriu espaço pra caramba Agora tem chance Vamos, pega o bônus logo no início Ai Ele não quer que não é forra no início Olha o K e as viu o elefante Cara, pegou, né? Ah, as viu o K primeiro, depois do elefante, era forra animal Ele literalmente, né? Que ele vai pegar... Nossa Conectou, agora tá difícil É, tava difícil Tava conectar Vai pegar o Jota Nossa, saiu um Jota Acho que é, mano Eu não sei lá Um gira-gira Olha a zebra na primeira Olha o leão na primeira Nossa, verdade Se tivesse pedido o leão tinha vindo, né? É, culpa sua Foi, né? Se tivesse pedido o leão tinha vindo O A na segunda Olha lá Beleza Buguei Não sei o que pedido Ai Tava difícil, mas deu oito conto Começamos com 170 Estamos com 170 Olha o leão e a girafa Ai, nossa, foi até a esquina, mano Tem chance Olha o leão Nice Sete pila Olha o leão Tinha o... Como é que é o nome disso aí? Big screw? Não sei, não sei O nome disso aí é iguana? Não, não é iguana O que que é? O de cabecinha pequena? Não, o chiprudo ali Você sabe o nome dele, não? Não O leão é a caça do leão É viado, não é? Não, esse daí é a caça do leão É outro nome Não é o viado Esse daqui não é o viado? Eu acho que não É outro nome É um guanquilope Não, não é um tulipulip Não sei nem falar um tulip Nossa, olha a zebra Não Eu acho que é isso mesmo, um tulip Vem Vem Vai conectar, pode clicar Quando ele vai conectar É bom clicar Entendeu? Agora vai vir, ó Pode confiar no polão Dá a mão aqui Calma, ó Beijinho na sua mão Se não ver, pode puxar Ai Ai, ela tá estralando, velho Ai, tomara que não saia no vídeo Estralo Ai, caramba Ai, eu tô mal Vamos na conectão 10 Jota na segunda Ficar na primeira Nossa, mano Que arrepio Me deu Oxê Nem cheguei tão perto Assim pra você ficar Toda arrepiada Com o paulão É um nu Eu tô muito pila A energia do paulão Já Ó Energia sala Bem garoto Olha o K Olha o K Eu sei, eu sei Mas eu queria que já viesse Porque é a segunda vez que pinge já Beleza Tamo na conexão 4 pila Mano, abriu muito espaço Vem, por favor, garoto Ah Velasco Tem que mudar, Bianca Nossa Calma, olha o leão Olha o leão Muda o valor Se vai bem Tem, se vai bem Ou diminui ou aumenta Nossa Sério? Não tem de 3? Errou Lascou Se não conectar Eu acho que não é nessa Eu acho que se for Vai ser lá de 6 Então diminui Pode ir um e pouco Se não conectar nada 32 pontos Você cai a ligeira Ah, na segunda Nossa Filha Uma conexão de 4 leão Já deu 35 pontos Ai, uma bota Beleza J, boa Vai catar o antílope A na primeira O antílope E A na primeira agora Eu acho que o nome dele é esse mesmo Antílope Não é antílope não Olha aqui o antílope Mas parece Não parece? Não Não é um pouco Ah, tá zoando Beado então Beado Animal O beado é aquele que tem o chip Não é o beado esse O beado é aquele que tem nos Estados Unidos Na neve Na ice Conectou na ice Leão Beleza Leão Girafa Elefante Elefante na segunda Elefante na segunda, Bianca Ah Mano, eu não acredito Que eu falei isso O que? Era elefante que eu tava pedindo E você tava pedindo leão? É Nossa, tá confundindo legal, hein Encorro assim, galera Quase encorro assim Olha a zebra Você não pediu zebra, mano Eu tava desligando ali Vai pegar o antílope Que não é antílope Que eu não sei o nome Olha a zebra Continua Nice Olha a zebra Olha a zebra na primeira Que veio a zebra forra Ai, era forra Girafa nas terceiras, então Ai Ai Ai, e o bônus que não vem, cara Beleza Nossa, até esquina Se tivesse multiplicado Zebra Se tivesse multiplicado Acredito Se tivesse multiplicado Era forra, Bianca Tá até com foceira na cabeça Zebra Mano, eu esqueci de ter alguém Bater no portão Eu acho que é o Jean Não Não Vamos na conexão Vai, garoto Nossa, velho Não vai forrar mesmo, Bianca Vem, garoto Vem, por favor É só de cá Você viu? Eu falei Não vai forrar mesmo Agora vai vir um bônus Oh, chama Chama Pá, pá, pá Espetas e fogo, velho Nossa, foi eu? Ziqui ou foi você? Foi você Você que falou Parou Beleza, vai Ah Meu, meu, meu Eu vou abrir? Foi Nossa Pô, já fez 60 50 contas Mas ele tem que voltar, né? Tem a chance Acho que dá pra usar o No Continua, vai Não para Nice Ah, na primeira Ah, na primeira Você me demorou muito em pedido Não foi? Você que falou muito cedo Eu, né? Nossa Começando a dar Blade Blade, amor Melhor diminuir Um Um Olha a zebra Dois A zebra Se vier, forra Zeba na primeira Vem, garota Três Veio a cabecinha Veio Sentiu o ponto Nossa Continua Vem, vem alguma coisa 21 conto 21, mais 21 Pila Ah, na segunda Ah, 43 conto Bianca Nossa, mano Você não vai acreditar O microfone não está funcionando Mentira Mentira Mano, tem que vir o bônus Agora, só pra não forrar E ir embora feliz Não tem o bônus, velho Pra adquirir Nesse bixingo Passar Boa Boa Vamos na continuação Nice Vem o cabecinha Aqui na segunda Ah, era aqui Aqui estava onde? Cara No mundo das Escreve O leão Está leãozinho Ou elefantão Nossa Olha o K Estamos Nice Estamos Together Não, amor É muito Calma Eu sei que é muito É Que susto Não faz isso Com meu coração Tá Nossa Ativou muito Wild, velho Vem figurinha Nice 32 32 32 Ah Ai E aí Jão, beleza? Olha, é isso Calma Me peguei Ruim Isso Também E aí Tá bom? Eu trabalho Não fico em um Então A minha mãe já mandou Já o velho Vai fazer Nossa Quase, hein Quase empurramo, hein Bem, tem que vir agora o bônus Vem o bônus Nossa Se vir agora Não é porra Agora não é porra, hein Os outros já chegam Já na casa dos outros Já comendo, galera Pegando banana Na casa dos outros Ai 10 na primeira Nossa Tem chance Ou scatter Conectou? Tamo gravando vídeo Com o YouTube Nossa Vem, conectou Véi, de novo Bianca Pelo amor de Deus Cara Olha 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 O menininho Nossa Agora falta Dois Nossa CBS Ah, não Não ia até a esquina Porque Tá Nossa Mãe Eu vou matar 100 Se não der Vamos parar, tá Tá Não tá Não tá Tá Vai catar a zebra agora Ai Era pouco Era pouco Nossa Nossa Diminui Diminui agora Isso Três soldadinhas de dois Vai, vai que vem o bônus Olha a zebra Olha a zebra Olha o elefante Olha o elefante Voltava um Voltava só um, velho Ia até a esquina Vamos ter 100 Deixa 100 Para o próximo Nossa Caraca De novo Eu não empurrou nesse jogo Mas é isso Aqui a gente mostra a nossa realidade Né, galera Sim A gente acabou ficando Um pouco mais eufórico Olha o elefante na segunda, Bianca Tem chance Ah, na primeira Vem Depois Depois ia ter que vir o elefante Pega o de 30 Tem um de 30 ali Diminui tudo Ah, tá Aí Não tem nem bônus aí Como que você vai pegar de 30 Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Curte e comenta muito esse vídeo Se inscrevam no nosso canal Que ainda não é inscrito Aqui é a nossa realidade É E é isso, né É isso, galera Tamo junto Um grande abraço Um grande beijo Até o próximo vídeo Falou E aqui é a nossa realidade Falou